O secretário-geral do Partido no Poder afirma que há com naturalidade que assista aos dados apresentados pelo Instituto Nacional da Estatística, que dão conta que o desemprego diminuiu em Cabo Verde. Miguel Monteiro defende que este é o resultado de uma série de medidas levadas a cabo, através de uma estratégia delineada. Melhoria significativa no relacionamento entre o governo central e os municípios, melhoria do relacionamento com os contribuintes, incentivos fiscais às empresas para o emprego, eliminação de contribuição social para emprego jovem, programa de incentivo e financiamento de estágios profissionais nas empresas, medidas fiscais de incentivo às micro e pequenas empresas, linha de crédito de 15 milhões de dólares americanos para pequenas e médias empresas. O mesmo avança ainda que o governo está a trabalhar para melhorar o ambiente de negócios no país, construindo assim uma economia que permita crescer mais, pelo que acredita que a Cabo Verde tem tudo para crescer em 7% ao ano. Acreditamos piamente que é possível chegar aos 7%, aquilo que eventualmente poderá ser mais difícil é a média dos 7%. Mas é claramente possível chegar aos 7%, eu diria até mais, é claramente possível ultrapassar esses 7%. Estamos no bom caminho, todos os anos temos estado a aumentar e claramente que, segundo os dados do INE, 3,9% é muito superior àquilo que tínhamos estado a assistir. E o desemprego, um resultado concreto desse crescimento é que esta taxa de desemprego é ao nível, é mais baixa dos últimos 6 anos e isso demonstra que estamos no bom caminho. Recorda-se que uma das principais metas do atual governo é a criação líquida de 45 mil postos de trabalho, pelo que frisa que tudo fará para atingir esta meta e sublinha estar confiante que as medidas em curso trarão mais emprego, rendimento e desenvolvimento.